Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou estar fazendo aqui, hoje meus amores, um um bolo de fubá com goiabada. É um bolo bem basiquinho, muito fácil, meus amores, de fazer. E pra mim tá fazendo aqui, meus amores, esse bolo de fubá com goiabada. Eu vou estar usando aqui, ó, é uma xícara de óleo, tá? Essa medida aqui é uma xícara, só que eu nunca coloco, meus amores, uma xícara de óleo, sempre eu coloco menos. Eu acho que aqui tem uns dois dedos faltando ainda, ó, de óleo. É muito raro eu colocar uma de óleo no meus bolos, sempre coloco menos. Mas se vocês quiserem o bolo bem, tipo, sovadinho, sabe? Vocês podem estar colocando uma xícara, tá? E agora, meus amores, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma xícara de leite. E vou estar colocando também uma xícara também de açúcar, tá? Você coloca tudo no liquidificador. Aqui, ó, tem três ovos. Três ovos inteiros. Você coloca toda essa gostosura aí, meus amores, e vamos bater todo, toda essa gostosura da natureza, né? Vamos que vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, meus amores, o que eu vou fazer? Eu vou catar minha farinha. Vou estar colocando aqui, ó. Aqui, eu já coloquei aqui, ó, porque eu penero, né, minha farinha. Meus amores, aqui eu tenho duas xícaras. Duas xícaras de... Não, desculpa aí, meus amores, não é duas, tá? É uma xícara de farinha de trigo. E aqui eu já estou com a farinha de trigo e também com uma colher de sopa de fermento. Tá, eu gosto de passar na peneirinha. E agora, meus amores, eu vou estar passando também aqui, ó, o fubá. Vai uma xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento, que eu já penerei. E agora, eu vou peneirar uma xícara de fubá. Vou peneirar também o fubá. Misturo tudo aqui. Aí, vou pegar o garfo. E dar uma misturada aqui, ó. Pra incorporar aqui, ó, o trigo, né, com o fubá e o fermento. Uma mexidinha de leve. Agora, meus amores, o que vamos fazer? Vamos estar catando aqui todo esse líquido. Aqui, ó. Eu bati, deixa eu dar mais uma batidinha. Só pra dar uma misturada, né? Agora, meus amores, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa gostosura, gostosura da natureza aqui, ó. Meus amores, pensa num bolo divino. O trem é bom demais. Meus amores, faça aí, tá, na casa de vocês. O cafezinho da tarde, o cafezinho da noite. Pensa numa delícia que é esse bolo de fubá. Com goiabada, gente. Olha aí, se vocês gostam de goiabada. Tá? Olha só. Agora, meus amores, vou acrescentar aqui, ó. Toda essa gostosura. E vai mexendo. Agora, só mexer toda essa gostosura aqui, ó. Minha forno já tá ali untada. Meu forno também já tá ali, ó. Aquecendo a 180 graus. Meus amores, hoje aqui em São Paulo tá um calor. Pensa no dia quente que está hoje aqui. Hoje tá bom pra fazer bolo, né? É bolo não, eita. É pão. Pão caseiro. Porque o bichinho cresce, que é uma beleza. Olha aí, meus amores. Pensa numa gostosura. Nem precisa ficar se matando. É pra... Pra mexer, tá? Só misturar e já tá prontinho. Ó. Que gostosura. Se vocês gostam, meus amores, vocês podem estar acrescentando aqui cravo, sabe? Vocês podem estar colocando aqui. Eu não gosto muito de cravo, não. Mas quem gosta, né? Vocês podem estar colocando. Ó. E é isso aqui, meus amores. Agora eu vou catar minha forma aqui. Ela já está aqui, ó. Untada e farinhada. Agora eu vou colocar essa gostosura da natureza. Aqui, meus amores, olha. Eita, meus amores, que lindeza, olha. Pensa num bolo gostoso. Esse é muito bom. E é isso aqui, meus amores. Agora eu vou cortar toda essa gostosura aqui. E vou levar para o forno. Tá? Assim, meus amores, que estiver prontinho. Assadinho, meus amores, eu volto. Olha só que lindeza aqui, ó. Eu volto, tá? Pra gente degustar toda essa gostosura. Meus amores, eu tava esquecendo do principal, né? Do principal aqui, que é a goiabada, gente. Como é que eu ia esquecer, né? Aqui, ó. Coloca toda essa gostosura aí, ó. Você vai colocando uns pedacinhos aqui, ó. Coloquei uns pedaços grandes, meus amores. Meus amores, pensa numa gostosura que é. Então, faça aí na casa de vocês. Que a família agradece, meus amores. Meus amores, vocês já estão gostando dessa receitinha, meus amores? Se inscreva, né? No canal. Compartilha, meus amores, esse vídeo. Que vai fazer grande sucesso, viu? Porque o trem é bom demais. Então, é isso aí, meus amores. Compartilha, tá bom? Que eu vou agradecer muito. E eu preciso da ajuda de vocês, meus amores. Do meu canal crescer, né? Sem vocês, meus amores, não chega a lugar nenhum. Não é verdade? E é isso aí, meus amores. Pensa numa delícia que é. Esse aqui eu vou comer. Hum! Muito, muito bom. Agora sim, meus amores. Eu vou levar a gostosura pro forno. Ó! Que belezura! Lindo demais, né? Fala sério. Ó! Maravilhoso, né? Vou levar e daqui a pouco volto com ele pra gente degustar. Meus amores, olha meu bolo. Acabou de sair do forno. Então, assou bem rapidinho. Olha que gostosura, meus amores. Olha a fofura disso aqui. Pensa numa delícia que tá esse bolo. Meus amores, eu vou aguardar um pouquinho, tá? Pra desenformar ele. Porque ele tá muito, muito quente. Daqui uns 5 minutinhos, meus amores, eu volto. Pra tá desenformando, tá? Toda essa gostosura com vocês. Até daqui a pouco. Meus amores, voltamos aqui. Voltando, né? E vamos degustar essa gostosura. Olha só. Ele chegou e entrou aqui, gente. Ele é tão fofo que tá esse bolo. Cresceu bastante, olha. Olha só. Pode até ser que ele quebra essa parte aqui. Gente, tá uma delícia isso aqui, ó. Todo soltinho. E é isso aí, meus amores. Agora eu vou desenformar essa delícia. Da natureza, né, gente? Eita, que delícia. Pensa. Pensa no bolo gostoso. Soltinho, soltinho, soltinho. Agora, meus amores, tentar desenformar o bichinho sem quebrar ele. A gente continua quente isso aqui. Vou tentar aqui, ó. Acho que eu consegui. Eita, que trem quente. Hoje tá quente demais, meus amores. Aqui em São Paulo eu tô derretendo. Eu tô fazendo esse bolo aqui, mas só eu sei. Tô derretendo mesmo. Meu rosto tá... Até parece que eu saí de chuveiro. Então, meu rosto chega e tá transpirando. Olha que gostosura, meus amores. Fala sério, olha. Que fofura que tá isso aqui. Olha que bolo lindo. Né? É lindo demais, gente. Fala sério. Olha que coisa mais linda. Olha que bonitinho. Eu fico muito feliz. Gente, eu amo fazer bolo. Adoro, adoro, adoro. Olha só que gostosura. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui sem quebrar. Olha, gente. Consegui. Olha. Que fofura. Consegui, tá vendo? Sem precisar de outro prato pra virar. Olha só. Que lindeza da natureza. É muita fofura, não é não? E agora, meus amores, vamos. Chegou a melhor parte, né? Que é a parte de a gente comer gostoso. Olha que bonitinho. Eu fico apaixonada por bolo, gente. Eu amo fazer bolo. Eu amo de paixão mesmo. Olha só. Agora, vamos cortar pra gente ver a gostosura que tá isso aqui. Um pedaço grande, hein? Porque eu sou gulosa. Olha, meus amores. Fala sério, olha. Pensa na delícia que tá isso aqui. Ó. Faça aí na casa de vocês que a família agradece. A criançada vai amar esse bolo, tá bom, meus amores? Se inscreva no canal, deixa seu joinha, compartilha, tá bom? Olha que delícia. Ó. É muita fofura, não é não, gente? Olha. Olha só. Ó. Desmanchando, olha. Olha. Meus bolos são todos assim, meus amores. Olha. Isso é que é bolo, hein? Fala sério. Olha que lindeza aqui. Que gostosura. Ó. Que gostosura, né? Então, meus amores, faça aí na casa de vocês que a família agradece, meus amores. Olha o vulcão. Olha o vulcão disso aqui. Que delícia que tá. Muito delicioso. E agora eu vou é comer toda essa gostosura. Tá bom, meus amores? E quem sabe um dia, meus amores, vocês não vêm aqui, a gente vai comer esse bolo aqui, ó. Vou fazer com muito amor e carinho pra vocês, pra gente papar. Papar junto, né? Olha, gente, eu sou gulosa demais, isso não? Gente, tá muito quente, viu? Continua quente. Hum. Muito, muito bom. Nossa, que delícia. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, meus amores. Esse bolo de fubá, eu coloquei uma xícara de fubá e uma de farinha de trigo. Se vocês não quiser pôr a farinha de trigo pra ele ficar bem amarelinho, vocês não colocam o trigo e coloca duas xícaras de fubá, tá bom? Eu usei o fubá mimoso, meus amores. Esse aqui, ó. Eu usei esse aqui. O fubá mimoso. Esse que eu usei. Esse aqui, ó. Fubá mimoso. Ele é bem gostoso. No lugar da farinha de trigo, vocês podem estar usando duas xícaras de fubá, tá bom? Mas também, meus amores. Faça do jeitinho que eu fiz com o trigo e o fubá, que é divino demais. Pensa numa delícia. Olha. Pensa no bolo que tá desmanchando. Muito saboroso. Gente, eu tô comendo demais. Olha. Hum. Muito bom. Nossa, tô comendo quente mesmo. É isso aí, meus amores. Amanhã tem mais vídeo aí no canal. Tá bom? E eu agradeço muito, muito, muito a vocês que estão aí assistindo meus vídeos, compartilhando, tá bom? E fica com o papai dos céus, meus amores, que o pai só proteja cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.